Mano, vou ter karma mid e kartos ADC, mano, o pique tem que ser inteligente, hein, véi Akam com kartos, beleza, tem um set top, né, se eu quisesse fazer Seju, dava bom Mas eu sinto que eu acho que eu preciso do boneco pra ser mais pro ativar de game, mano Acho que esse sim aqui é o aço, mano Vou mostrar pro cara que acabou de jungle AD e ele ficar de boa Nossa, essa partida vai ser difícil, viu, galera Que isso, pô Mano, vai ser um saco esse aqui, véi Mano, eu podia muito pegar 3 skill aqui e encontrar 3 bobo Bora Continua, galera, até achar, mano Até achar, até achar, vambora Nossa, eu errei Ah, já deu ruim o bagulho, véi Oh, galera, eu pedi 3 skill Nós morreu 3 vezes Olha as 3 skill Não ficou tão ruim, não, hein, mano 2 por 3 e os caras ter gastado spell Quem punir as spells ganha, tá ligado Praticamente O jungle que puni primeiro lançava braba Só que aí a Belvete puniu lá em cima, né E a Belvete tá com mais farm que eu Fudeu, véi Fudeu, galera Alguém sabe do porquê que fudeu? Eu tô, tipo, muito fudido aqui agora, ó Se os caras lá foram inteligentes Tipo, fudeu, véi Nice, a Ashe não foi inteligente Ela não veio reto, véi E eu tinha que roubar isso Porque o cara tá roubando a minha, saca? A gente não ganha isso, infelizmente, véi Desfalei, véi Pô, na hora que o bagulho dá bão, né, mano Olha o que que acontece, galera Não, o que que é isso aí? Ele aperta e invoca as cobrinhas Acabou, véi Só um, véi Não é aquela crocância Se o cara desmatar o outro ali, eu urfe Ai, meu Deus, não matou Valeu, Marcelo Obrigado pelos 15 meses de sub, viu, menino Ah, olha o Fefe lá, galera Mano, o cara vai bot e ele pega 300 kills, véi Mataram, tá bom Tá ruim, mas tá bom isso aqui, né, véi O meu medo vai ser o Kled lá no top agora, hein, mano Será que um set para um Kled? Tipo, que hora que isso acontece, véi Pô, se tiver um set dando cover aqui Um set não, abriu o Vete, fodeu, véi Não podia ter errado, tropa Nossa, véi Isso aqui foi muito safe, véi Clean também Que isso, véi O cara não toma dano, véi Mano, sem medo, viu, galera Imagina se eu tivesse medo de fazer isso aí Sem medo, mano Se fudeu agora o Menorzão, hein Let's go, viu, galera Tem que respeitar, mano Nós não é cachorro morto aqui, não, mano O bagulho, nós tá vivo, beleza Tem vida em nós aqui Respira e seguimos, né E aí, a Belvete Eu tenho que tentar não deixar ela fazer algum dos objetivos, mano Aí tem dragão e vai ter arauto Ela tá indo pro arauto 100%, véi Que merda, né Ou eles tão fazendo Drake Deixa eu ver Não adianta ficar puto não, viu, playboy Vamos, galera Acredita que acontece, mano Mas e o Kled lá no top? Olha lá que você tem W Ah, qual foi, Dani Eu tive que fazer isso pra matar o cara rápido, tá ligado Se o Malzahar estivesse subindo, eu morro Eu vou meter o pé Opa Bom flash, amigão Excelente flash Ah, véi É sério isso, véi Ah, se tivesse um Hakann aqui Vai estar subindo ainda, né Ah, mano Qual é, véi Não dá pra fazer nada aqui Mano, nós temos que se esforçar Tipo Aí parece que os Kled lá nem precisam se esforçar, mano Ele só, sei lá Andar reto Se você olhar para o time dele Contra o trato Medios Transverso O aliado foi eliminado A festa começou O que é isso, Hakann? Beleza, galera Faz acontecer, mano Chama nessa porra Essa lombriga de barata aí Dessa Esqueceu o nome do menino aí Belvete, véi Essa barata aí Ratoeira Fedida Boneco nojento, véi Gostoso ganhar dessa barata aqui Belvete Deixa parar meu B não Por favor, véi Obrigado E aí, a Xzinha Você é muito da folgada Meu dói Qual a chance de jogar Dica pela das antiga Mano, tem que clinar isso aqui Como é que faz? Clinar, mano Tô sendo folgado pra clinar Volta, 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 volta Volta no sapato No talento No sapato Nossa, amanhã todo mundo aqui Pô, qual a chance, hein O time dos caras Tá abençoado, mano Ah, mano É sério que eu vou morrer Desse jeito, velho Boa tarde Boa tarde, Lucas Obrigado pelo resub Viu, filhão Pô, não pode deixar Esses caras da base não, mano Faz isso aqui, ó Pera aí Vamo, vamo, vamo Vamo Mano, que jogo difícil, velho Nunca me concentrei tanto num game, velho Ah, é sério, velho O bagulho vai dar bom pros caras ainda, velho Nice Mano, que estranha essa última luta, velho Sei lá, ninguém morria Ninguém tomava dano, mano Tá estranho, velho Bora, galera Chama Ganhar essa lombriga, velho Caralho Caralho Esse é roubado, velho Que porra é essa Ah, mano Não é possível que eu fiz o que eu acho que eu fiz, velho Mano, eu achei que eu não tinha range Tô com preguiça de explicar, mas eu vou explicar Eu achei que eu não tinha range Pra ir no meu Qzinho Só que aí teve Aí eu usei o flash no meio do caminho do meu Qzinho E não foi, tá ligado? Aí eu cancelei Acho que eu cancelei meu Q dando flash Eu nem sabia que o Lessin conseguia fazer isso aí Será que eu consigo dar, tipo, Q no meio da animação Flashar, W, chutar o... Caralho, esse é muito foda Mano, start assim, eu é perigoso, não? Não, 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 é nosso Nossa, é nosso Nossa, Rakan Nossa, Rakan Mano, que isso Os dois times querem muito vencer, velho Muito, 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 muito Os caras querem vencer, velho Bom, pegamos o barãozinho de novo Bafim daqui a um minuto Por mim, nós só usamos esse barão logo, mano GG Mandamos bem, hein? Nossa, que dificuldade de matar esse cara Nice, galera Ganhamos, mano Desacredita não, dog Não desacredita, velho Bem jogado, hein? Caramba, que insistência, mano Nós teve no rolê, na Play Misery Qual foi difícil demais, mano Mano, que partida difícil, galera Nossa, mas deu bom Caramba Honra o Karts, né, velho Rakan mandou bem, mano Olha o dano Caralho, bati 33k, mano Olê sim, tá na pô, hein, mano Tem que jogar mais vezes que essa bomba, né, mano? Tchau Tchau Tchau